Nome, como líder do PR, meu nome, nome do meu partido, também gostaria aqui de transmitir ao povo brasileiro e a Vossa Excelência, acho que comecei falando Vanessa, não, né? Foi, mas não tem problema. Me desculpe aqui. Eu fui companheiro do Paulo Bernardo no meu primeiro mandato. Em 1990 fomos eleitos aqui como deputado federal. Depois em 2004, enfim, tivemos acho que três ou quatro mandatos juntos e eu tive a felicidade de conviver, como a Vossa Excelência falou. Um homem simples, atencioso, não só na atividade parlamentar, mas também na sua atividade do Executivo como ministro várias vezes. E eu também tive a oportunidade, eu estudei o meu segundo grau e a universidade em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E lá também pude ouvir de muitas pessoas falar sobre o Paulo, o trabalho que ele fez naquela secretaria de fazenda no governo do PT. Organizando, fazendo todos os pagamentos, colocando em dia todos os pagamentos daquele governo, daquela secretaria. Então, portanto, além da competência pessoal, competência política, do ser humano, que todos reconhecem, eu quero aqui também trazer esse testemunho e vejo a Vossa Excelência aqui estar falando, vejo um certo amargor. Isso é normal, o sentimento, porque a injustiça é a pior situação. E a pior situação é um processo que se delonga. E o cidadão, eu sempre tenho dito que uma justiça demorada, ela é injusta. Porque, às vezes, muito cidadão que recorreu à justiça, quando vai...